Olá e sejam todos muito bem-vindos ao programa que lhe mostra esta Angola que se constrói todos os dias. É esta mesma Angola que se vai fazer representar na Expo Milano de 2015. Com um pavilhão de 2 mil metros quadrados, Angola terá no maior evento de exposição mundial 180 dias para mostrar o melhor da sua cultura, gastronomia, arte e desta forma promover a sua imagem atraindo o investimento nos mais variados setores. Depois de Sevilha na Espanha em 1992, Lisboa em Portugal em 1998, Hanover na Alemanha 2000, Raichi no Japão em 2005, Saragossa, Espanha em 2008, Xangai na China em 2010 e Ossu na Coreia do Sul em 2012, chegou a Ves de Milão na Itália já a 1 de maio de 2015. Será a primeira vez na história que Angola vai apresentar um pavilhão com 2 mil metros quadrados. Em conferência de imprensa realizada pelos embaixadores de Angola no evento e na pessoa da sua mais alta responsável, a Comissária Nacional de Angola na Expo 2015, Albina Cisafricano foram dados aos jornalistas os fundamentos que o país levará na Expo Milano 2015. Nós temos uma cultura diversificada, província a província, mas temos pontos comuns. Todos nós, do norte ao sul, do leste a este, de um lado e do outro, temos um ponto comum, é o nosso funge. Eu costumo dizer, o funge está para os angolanos como o arroz está para os chineses. Temos o nosso pavilhão, temos o nosso tema, vamos mostrar ao mundo a nossa gastronomia, vamos mostrar ao mundo o que temos lutado para a melhoria da agricultura, vamos mostrar ao mundo algumas técnicas que podem ser educados para inovar. É preciso educar para inovar, porque o que está a acontecer é o seguinte, sobretudo a lei da alimentação e nutrição. As pessoas pensam, quer comer um hambúrguer ou quer comer bem? Nós achamos que educar a juventude é dizer, Nino, vai ali aquelas folhas, vai aqui a mandioca, vai aqui as coisas, e tira daí os nutrientes necessários para seres bem alimentados, sem ter problemas no futuro. Esteve presente na conferência de imprensa, que ela que será uma das representantes da moda angolana neste evento. Na Dirtat, deixou claro que a Angola sabe que a Itália é o país da moda, por isso, inovação e cores peculiares da nossa tradição vão estar representadas. Com aproximadamente dois estilistas por grupo, vamos tentar diversificar de formas a não termos os mesmos, porque é normal, vamos para a Itália, e a ideia é não levarmos todos a mesma coisa, tem que haver ali um controle de qualidade e também da informação que nós queremos passar. A Expo é também um evento de cultura, por isso músicos e artistas plásticos, e não só, estarão igualmente presentes, como em edições passadas. O conceito do Expo é completamente diferente de um espetáculo comercial, mas foi no sentido de privilegiar o espetáculo de Angola, por isso, todos os espetáculos de Angola têm a dominação de Angola de performance, ou Angola de show, e aí entram os artistas que são convidados. Só como exemplo, nós na Expo passada fizemos a volta de 349 performances, não parece, mas é verdade, fazendo bem as continhas, onde todos os sítios onde nós estivemos com artistas, tivemos performances, por isso, contabilizadas, foram 349. Eu não citei nenhum artista de propósito, nós temos bastantes artistas aqui, mas começamos a avançar um momento de crise, um momento que eu chamo de corte e costura, em termos orçamentais, não nos podemos dar o luxo de levar grandes cabeças de cartaz, porque a cabeça de cartaz exige-nos a presença das suas bandas, então nós optamos por um elenco muito mais modesto. Com o slogan Alimentar o Planeta, Energia para a Vida, um conceito escolhido pela organização da Expo Milano 2015, visa realçar não apenas aspectos da alimentação humana, mas também a forma como retiramos do planeta aquilo que precisamos para viver e aquilo que damos em troca, promovendo a sustentabilidade e a renovação de recursos. Angola vai mostrar alimentação e cultura num conceito de educar para inovar.